Deus está curando você e cuidando de você. Ele manda dizer para você que muitos problemas de saúde que você está tendo é por causa do seu emocional. Porque você tem lutado contra aquilo que Deus tem para você. Todas as vezes que nós lutamos contra aquilo que Deus tem para nós, nós adoecemos. Então Ele manda dizer para você, você está ficando doente por causa do seu emocional. Você está lutando contra esse amor que Deus tem colocado no seu coração. Você está lutando contra algumas situações que Deus tem para a sua vida. E quanto mais você lutar contra aquilo que Deus tem para você, mais você vai adoecer. Então Deus manda falar para você, entre no equilíbrio comigo. Queira o que eu tenho para você. Porque eu estou cuidando de você nos mínimos detalhes. E eu quero tirar você dessa opressão. Mas o que está acontecendo com você é por causa do seu emocional. Então toma posse dessa palavra, descansa em Deus. Queira o que é de Deus. E aquilo que está te oprimindo, que não é de Deus que está te adoecendo, Deus manda dizer para você, eu vou desmanchar. Eu estou tirando toda a opressão do seu caminho. E restaurando a sua saúde de volta. Que Deus te abençoe. Não te abençoe.